E a caravana digital está em Trindade. Acompanhe os detalhes. A caravana da TV digital se instalou no Parque Lara Guimarães, em Trindade. O evento itinerante tem o objetivo de orientar a população sobre a migração do sinal analógico de TV para o digital. Famílias inscritas em programas sociais, como Bolsa Família, estão recebendo os equipamentos de graça para fazer a conversão de sinal. Em Trindade serão distribuídos 17 mil kits. Dona Quitéria da Silva esteve hoje na caravana digital na esperança de ganhar um. A bordadeira Mabe Araújo ganha 600 reais por mês e acha caro desembolsar entre 150 e 180 reais para comprar um kit para converter o sinal analógico de duas TVs da casa dela. É muito caro para a gente que é mãe de família e ganha pouco para poder comprar o kit. Com esse plano, com esse governo agora, foi muito bom. Se eu conseguir, vai ser bom demais para mim. As TVs mais novas de LED ou de plasma já vêm com o conversor embutido. Agora, os modelos mais antigos, como estes dois aqui de tubo, precisam dos equipamentos para continuarem funcionando com o sinal digital. Até porque, a partir do dia 31 de maio, o sinal analógico será desligado em Goiânia e em mais 28 municípios goianos, inclusive aqui em Trindade. Tem que ser esse modelo de antena, entendeu? Tem outros modelos também, umas maiores, entendeu? Mas o mais aconselhável é essa aqui. A população tem outros meios para tirar dúvidas e até saber se tem direito ao kit para converter o sinal analógico de TV. Ele precisa ligar no nosso telefone 147. É uma ligação totalmente gratuita, de qualquer celular, de qualquer aparelho. Ou entrar no nosso site, que é o www.sejadigital.com.br barra kit, KIT. Com o número de CPF, ele vai verificar se tem direito ou não. Se não tiver direito, ele vai fazer um pré-cadastro para análise da Seja Digital. Fique atento então. O prazo termina dia 31 de maio.